Ai, Gabi, eu juro Só tem mal lixo Se depender do seu ódio, eu não morro mais Se depender da sua inveja, eu não morro mais Se depender do seu veneno, eu não morro mais Vai me ver dançando, vai me ver amando, vai cair pra trás Já me desenganei desse amor marginal, cê não vale um real Pelos bares que andei de você, me livrei, cê não vale um real Então, chora, 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 não Diz que vai embora, não Só com inveja, aceita, não Vai cair, já deita, não Chora, 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 não Diz que vai embora, não Só com inveja, aceita, não Vai cair, já deita, não Se depender da sua impáfia, eu não morro mais Se depender da sua arrogância, vai sofrer demais Se depender do seu veneno, eu não morro mais Vai me ver dançando, vai me ver amando, vai cair pra trás Já me desenganei desse amor marginal, cê não vale um real Pelos bares que andei de você, me livrei, cê não vale um real Chora, 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 não Diz que vai embora, não Só com inveja, aceita, não Vai cair, já deita, não Chora, 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 não Diz que vai embora, não Só com inveja, aceita, não Vai cair, já deita, não Pensou que eu ia chorar por você Me apagar por você Me fazer sofrer Quero ver você se fuga Pensou que eu ia chorar por você Me apagar por você Me fazer sofrer Quero ver você se fuga Quero ver você se fuder Então Chora, 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 não Diz que vai embora, não Só com inveja, aceita, não Vai cair, já deita, não Chora, 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 não Diz que vai embora, não Só com inveja, aceita, não Vai cair, já deita, não Chora, chora, chora Deita, deita, deita Diz que vai embora Vai cair, já deita Chora, chora, chora Deita, deita, deita Diz que vai embora Vai cair, já deita Ai, Gabi, me ajuda Tô pro lugar que eu olho Mulher, só tem boy lixo Me arranja umas ervas, uma coisa assim Ai, migo, calma Toma um cheiro da bota E canta na cara desse boy assim, ó Nem vem com esse papo que eu sei bem quem tu és Tu já levou farelo, chora nos meus pés Tô pouco me lixando em te ver correndo atrás Não te par de doido, só te digo vai Vai me ver dançando, vai me ver amando Vai cair pra trás Vai me ver dançando, vai me ver amando Vai cair pra trás Vai cair Vai cair Vai cair Obrigado.